Eu já enfrentei o pior, me vim do fim do posto Quantas vezes me senti só, só que no meio do povo Admito que às vezes é foda, me tiro de louco Eu tô na luta, eu tô no jogo Vou ver bike se tornar um ó Ver barraco se tornar uma mansão Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser melhor que hoje Não desista, vai buscar Persistência pra chegar Sei que na guima rolou, sofrimento passou A noite chegou Não desista, vai buscar Persistência pra chegar É um sonho de criança, que eu falei que eu ia conseguir Eu sabia que uma hora Deus ia me honrar e chegou o momento